O Ederson, que também não entende nada, precisando da vitória. Entrou o Ederson, e entrou mal pra caramba, aos 27 do segundo tempo. O Andreas entrou no lugar do Paquetá, e acho que ele tá jogando melhor que o Paquetá nesse momento. Essa foi certa, né? O Paquetá, eu tô vendo ele completamente desconectado na Copa América. O gol ontem ele deixou de acompanhar o lateral, por exemplo. O Savinho entrou aos 27 do segundo tempo, e o Hendrik entrou aos 40 do segundo tempo. Eu não entendi nada, o Hendrik entrou aos 40 do segundo tempo. Pra fazer o quê em cinco minutos? Comentaristas criticam o jogo da seleção brasileira contra a Colômbia, que teve um futebol de baixo nível. Também o Zé que reclama, o Dorival colocou o Hendrik só aos 40 minutos. Pra fazer o quê, né? Vinícius Júnior jogando muito mal. No começo do jogo, levou um cartão amarelo, quase foi expulso. Também o lance do pênalti, que o Brasil foi prejudicado. Enfim, não foi um jogo maluco. Deixe seu joinha, seu like, se inscreva. Créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Mexer na equipe de uma forma mais estrutural, assim. De pôr mais um atacante, de pôr o Hendrik mais cedo, ou o Evanilson, ou o Martinelli. Enfim, jogadores que pudessem mudar aquela realidade do jogo que estava em casa. Não sei se vocês tiveram a mesma sensação do que eu. Mas eu estava vendo o jogo e cada mudança do Dorival que ele fazia, eu falava, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Eu tive dificuldade de entender. É, teve um gol do Andréas, que foi um lance meio que aleatório, um chute de fora da área bonito até do Andréas. Mas assim, a sensação era que a Colômbia cada vez mais estava ficando perto de fazer o segundo gol, e não o Brasil de fazer o segundo gol. O Borré teve uma chance incrível, né, Eric? Então assim, eu achei que faltou essa leitura para o Dorival também. Empatar ou perder, arrisca. O Brasil se classificaria. A Costa Rica não ia fazer oito gols no Paraguai. Então, perder de dois a um, ou empatar por um a um, no fundo, no fundo, para o Brasil era a mesma coisa. Talvez arriscar um pouquinho mais, Asli. E contra a Costa Rica foi a mesma coisa. Ele demorou muito, ele foi mexer nos dois volantes contra a Costa Rica aos 38 do segundo tempo. E o Dorival sempre foi um cara com a visão ofensiva de futebol, ele nunca foi um técnico de ficar negociando resultado. Ele sempre tentou buscar resultados, enfim. Eu acho que essa primeira fase, até para ele, está servindo de aprendizado também. Eu acho que de todos os sentimentos que a gente colocou, o seu é o melhor, assim, para o momento da seleção. Porque está dando a lógica, né? Assim, o Brasil, o que está acontecendo na Copa América é a lógica. O Brasil chegou na Copa América degraus abaixo da Argentina, do Uruguai, da Colômbia. Isso se confirmou na fase de grupos. A minha irritação não é tanto pelo resultado. É pelo conjunto da obra. Então assim, acho que a postura da seleção... Eu não gosto de seleção que fica essa coisa, nós contra o mundo, vamos se fechar. Eu gosto de seleção que desperta sorriso, acho que ela está lá para alegrar o país. E o Dorival ontem, especialmente, eu acho que ele foi mal também, concordo com o Eric. Pô, qual o sentido de colocar o Hendrick com 41 minutos do segundo tempo? Assim, foram coisas meio sem sentido no jogo de ontem. E o cartão do Vinícius Júnior, assim, me deixou pé da vida, cara. Porque quem assistia o jogo no Sport TV já viu o alerta, desde antes de a bola rolar, feito pelo Lerde, pelo Ricardinho Alvini, está pendurado. É um jogo para ser líder do grupo e para tomar cuidado, para a gente ter o nosso melhor jogador contra o Uruguai. E aí o Vini faz isso daí, cara. Na frente do juiz. E passa o jogo inteiro reclamando de forma excessiva, correndo o risco de ser expulso, inclusive. Eu acho que a postura do Brasil também não foi legal. É um Brasil irritadiço. Ok, não sonegaram o pênalti, concordo. Mas não leva a nada ficar tendo essa postura no jogo. E o Vinícius Júnior, especificamente, eu acho que ontem ele foi muito mal, cara. É, e era uma jogada que não ia dar em nada, né? Ele tomou o Leão Sol para trás. O Brasil estava todo atrás da renda bola, estava bem posicionado. Com a lógica de fazer isso. Assim, eu acho que ele errou. Só para voltar nessa questão, e tem que ter maturidade para esse tipo de jogo, ele tem que entender que ele é um cara importante para a seleção brasileira hoje. Hoje ele é o principal jogador da seleção. Grandes poderes exigem grandes... Vem com grandes responsabilidades. Ele não teve isso. Só para voltar um pouquinho na questão das substituições, além do que vocês falaram que eu concordo, eu não entendi muito bem a entrada do Ederson naquele momento no time. O Ederson é um volante de infiltração. É um cara de chegada na área adversária. Tanto que muitas vezes na Atalanta ele não joga nem na primeira linha de meio campo. Ele joga mais adiantado, partindo do lado direito e vindo para o centro para infiltrar na área ou para voltar e ajudar a marcar um do lateral. E ontem ficou muito nítido isso que o Brasil tinha dificuldade para sair jogando e entra um jogador que não vai acrescentar nesse sentido. Tendo o Douglas Luiz no banco. Vamos ilustrar isso, então. Eu não consigo entender. Vamos ilustrar. A escalação inicial do Brasil é essa. Brasil jogando com Alisson, Danilo, Militão, Marquinhos e Wendel. Aí o que a gente chama de meio campo de Premier League. João Gomes, Bruno Henrique e Paquetá. Parece que a gente tem também Bruni, Rodri, De Bruyne e Bernardo Silva. Não, é que os três jogam na Inglaterra. Mas essa parece ser a formação que o Dorival entende como a principal. É o time titulado do Dorival. O time principal dele. O Brasil começou jogando assim. As coisas não andaram. A gente tinha o seguinte banco. Vou mostrar para vocês como o Dorival trabalhou o nosso banco ontem. Entraram o Douglas Luiz aos 40 do segundo tempo. O Ederson, que também não entende nada. Precisando da vitória. Entrou o Ederson e entrou mal para caramba aos 27 do segundo tempo. O Andréas entrou no lugar do Paquetá e acho que ele está jogando melhor que o Paquetá nesse momento. Essa foi certa. O Paquetá, eu estou vendo ele completamente desconectado na Copa América. O gol ontem ele deixou de acompanhar o lateral, por exemplo. O Savinho entrou aos 27 do segundo tempo e o Hendrik entrou aos 40 do segundo tempo. Eu não entendi nada. O Hendrik entrou aos 40 do segundo tempo. Para fazer o quê em cinco minutos? Cara, tendo um jogador como o Martinelli no banco, que jogou todos os jogos do Brasil na Copa, que é um bom valor do Arsenal, time de ponta na Premier League. O Martinelli não é utilizado. Eu não sei. Assim, daqui é fácil falar. Talvez ele esteja treinando mal, não esteja fazendo as coisas que o Dorival quer no treinamento. Mas o Ederson realmente, cara, não faz o menor sentido o Ederson. As mexidas não fizeram muito sentido. Por que ele entrou, cara? Não faz sentido até pelo momento do jogo. O Brasil está sendo amassado na saída de bola pela Colômbia. Precisa de um jogador que vai desafogar isso. Ou, na pior das hipóteses, mais um atacante de velocidade para atacar a profundidade. Aí você assume que você quer jogar com ligação direta nas costas da defesa adversária e vai botar mais um cara ali. Nenhuma coisa nem outra aconteceu. Então, eu acho que nesse ponto aí, a leitura dele foi equivocada. E eu não consigo entender. Eu já defendi o Douglas outras vezes aqui na Seleção. Eu não consigo entender como o Douglas não tem mais minutos nesse time. A gente está falando de meio campo de Premier League? É. São jogadores de valor. São jogadores que foram bem no último campeonato inglês. Todos eles, em algum momento, foram destaque das suas equipes. Então, eles merecem estar na Seleção. Só que o Douglas foi o melhor deles. O Douglas é destaque de um time que fez uma campanha que há muito tempo não fazia, em que ele, como primeiro volante, jogando de primeiro volante, fez dez gols no campeonato. Não à toa, Juventus está pagando uma bagatela. E esse cara não joga, cara. Está viralizando um comentário que é engraçado. Que é o meio campo do Brasileirão colocou no bolso o meio campo da Premier League, né? Porque Richard Rios, Rames Rodrigues e Arya jogam no Brasil. E os nossos três jogadores de meio atuam na Inglaterra. Ainda tem o Lerma, que joga no Crystal Palace. Sim, mas com esses três, assim, né? Está viralizando. O Ricardinho, se você assistiu o jogo no Sport TV, viu que ele foi bastante crítico com relação ao meio campo do Brasil. O Ricardinho ficou muito claro que o problema do Brasil está no meio campo. O meio campo não conseguiu criar, não consegue ter grande organização, não consegue inspirar, mover a seleção brasileira. Estava pensando sobre que a seleção é um óbvio reflexo dos jogadores que a gente forma, né? E como a gente tem formado no Brasil muito mais jogador de lado de campo do que exatamente meia de construção de jogo. Por exemplo, se a gente acha que esse meio campo é um meio campo que não conseguiu render, quem é que não foi convocado e que poderia estar lá para fazer grande diferença? Sei lá, o Veiga? Não acho que o Veiga fosse a solução dos nossos problemas. Tem uma esperança no futuro aí do Esteban, que também joga meio de lado hoje. Vocês não acham que isso reflete um pouco essa carência, essa falta que a gente tem de um meio campo? Que já vem desde a Copa do Mundo. Isso foi um assunto na Copa do Mundo. Lembra que no dia da convocação eu falei isso. No dia da convocação eu falei isso. Reflete a formação de jogador no Brasil. A gente não tem formado no meio campo. A gente não tem um controlador de jogo. A minha discussão não é nem com os nomes. É a forma de quem, independente de quem esteja lá, incorporar que está na seleção. Mas nós temos jogadores, organizadores de meio campo? Eu ia dar esse exemplo. Você pega que nem a base do Palmeiras, ele forma em cima da intensidade com a bola que nós falamos do Toni Kroos, uns programas atrás. O cara com passe para quebrar as linhas. Nós temos esse jogador? Só que, por exemplo, para fazer isso, você tem que vir de trás para frente. Então, às vezes, o volante do Brasil estão recebendo a bola de costa. Então, a bola, você tem que se posicionar de uma forma que você consiga dar sequência na jogada. Então, eu vejo mais uma questão ali de o cara se posicionar para ter uma segunda ação. Que nem o Toni Kroos, ele joga no Real Madrid, ele veio para a Alemanha, ele joga de frente. Ele adianta os laterais e o Toni Kroos vem fazer esse volante com a bola. E o Douglas faz isso. Sim, faz. Faz isso. Então, assim, eu acho que nós temos muita qualidade. Mas nós temos essa característica de jogador? Por exemplo, a Croácia botou nosso meio campo no bolso na Copa do Mundo. Sim, mas assim, nós temos essa característica de jogador, construtor, organizador. Eu acho que nós temos característica igual a todo o tabu mundial. Só que aquilo que eu te falei, é que você incorporar e ter coragem para executar isso na seleção, aí é como de cada um. Eu tenho minhas dúvidas se a gente tem esse tipo de... Mas se a gente organizar para que isso consiga construir dessa forma, porque assim, eu levo muito consideração e respeito muito o treinador. O treinador, ele tem o conceito dele de construção. Cada um tem o seu. O Diniz tem o dele, o Dorival tem a dele, o Filipão tem o dele. Se a gente vai falar qual é certo e qual é errado, mas eu digo a questão do cara assumir esse papel, eu acho que condições tem. É que assim, a seleção, por exemplo, eu vejo a seleção competindo ali 60, 65 minutos de jogo. Quando ela começa a desorganizar um pouquinho, ela não está tendo controle, tranquilidade para voltar para o jogo rapidamente. Então, a gente comentava um pouco, eu e o Eric, isso aí fora hoje ali, antes do programa, que assim, eu acho que o Brasil, ele evoluiu nessa competição, não melhorou ainda, teve as suas oportunidades, poderia ter concluído em gols, o pênalti é uma ação, uma ação que poderia ter mudado o jogo, por isso que nós estamos tendo esse debate, se está 2x0, teria sido diferente. Mas não teria sido mentiroso o 2x0 ali, né? Não, mas não interessa. Pelo que mostrava o jogo, né? Mas com a vitória, Rizek, você consegue ter mais tranquilidade para trabalhar. Não tem todo esse debate, essa discussão. Mas a Colômbia não jogava ali para perder de 2x0, né? Não, tudo bem. Não era o que o jogo mostrava, né? Só que ela também ia ter que se expor de uma forma totalmente diferente. Ia mudar o jogo muito. Ia mudar toda a história do jogo. Então, mas eu vejo que o Brasil, assim, ele vem evoluindo, vem evoluindo, precisa melhorar para ter os resultados, mas é, esbarra nas dificuldades naturais, eu concordo com você, de toda alteração, mudança a todo momento. Mas eu vejo o Brasil, independente dos nomes, que nesse jogo, Colômbia realmente foi melhor. Independente de jogar no Brasil ou de jogar na Europa, entre esses três caras que você falou, joga no Brasil. Mas joga bem. O Rames na Colômbia, ele joga do jeito que ele quer. Esses caras estão jogando juntos há dois anos, né? Mas o Rames, ele joga do jeito que ele quer. Ele não corre atrás de ninguém. Sim. O time é para ele. O time é para ele. Eu vou fazer contato com a nossa reportagem. Só rapidinho, Rizek. Não, só rapidinho que eu gosto de olhar um pouquinho para trás. E, assim, recente, os grandes trabalhos do Dorival, para ficar nessa questão do meio-campo levantada pelo Ricardinho, os grandes trabalhos do Dorival sempre tiveram times com meio-campos habilidosos, que conduziam o time. Se a gente lembrar daquele Santos que surgiu, o Neymar e o Ganso, tinha o Aroca, o Wesley e o Ganso. E o Robinho fazendo também uma função de meio. Pô, baita meio-campo. O Flamengo agora, que ele ganhou a Libertadores, o Thiago Maia e o João Gomes, pá! E o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. No São Paulo agora, ele trouxe o Alisson para o segundo volante, exatamente para jogar com o Nestor, o Pablo Maia de primeiro volante. Então, assim, o Dorival tem essa visão de futebol também. Ele não está conseguindo aplicar pelo pouco tempo, pelas escolhas, não sei. Mas em tudo isso... Normalmente do Paquetá, que eu quero debater. Vamos ao vivo, diga. Quando não se constrói com a bola, você vai ficar desorganizado. Quando você não tem a bola com organização, que os jogadores não estão conseguindo ter essa organização de construção, por algum motivo ou outro, que acaba errando muito, você acaba ficando disperso, taticamente. Entendeu? Então, quando você está organizado com a bola, todo time, você pega o City, ele perde a bola, está todo mundo perto. Independente de quem jogue. Então, a seleção brasileira, você está tocando, você consegue, começa a errar muito, você vai ter que ficar muito tempo correndo para trás. E aí, começa a sair um pouco das características e isso vai gerando uma certa dificuldade. Então, organizar melhorou com a bola, consequentemente perdeu, está todo mundo próximo. Mas o Brasil está tendo essa dificuldade, mas eu acho que tem condições de jogadores para fazer isso. Vamos retomar esse assunto já já da discussão do meio campo da seleção brasileira. O Brasil ficou devendo nesse jogo, jogou muito mal. Deixou a Colômbia dominar. A Colômbia deu um show. O Brasil deu um baile. Então, está na hora do Vinícius Júnior começar a jogar melhor. Rodrigo também não jogou nada. Também, Paquetá, não conseguiu marcar o jogador da Colômbia, que fez o gol. Alisson é um problema. Todo jogo leva gol. Goleiro muito fraco. O Alisson está jogando muito mal pela seleção. E também escapou de um vexame que chutou a bola na frente do jogador da Colômbia. Mas conseguiu se redimir após o lance bizarro. Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo.